Atlético e Flamengo no Mineirão. É a da Vlopes. Tocou Marquinhos. Ganhou a parada, tá valendo o lance. Levantou, buscou o remato, devolveu o salto lá dentro o Jorginho. Virada. Ailton até Jorginho. Lleva Jorginho, chega Marquinhos na marcação. Proteção do Luizinho, volta com o Jumleite. Ailton. Chegou o Eder Lopes, foi seguro. Já cobrou pro Marquinhos. Chega Ailton, outra falta do Ailton. Tá bravo. E o Romualdo vai dar cartão, quer ver, ó. Cartão amarelo pro Andrade. E dá uma bronca pro Andrade e ameaça o vermelho. Aí chegando o Paulo Roberto. Levantou, buscou o Renato, escorou pro Marquinhos, saiu o goleiro. Ainda o Marquinhos. Olha o goleiro, tá fora. Ele cobriu, cobriu demais. Marcação do Paulo Roberto. Chega Renato, ganhou a parada. Tá valendo. Ganhou no tranco lícito. Ainda Renato. Entrou, bateu de longe. Zé Carlos. Conferiu o canto direito e a bola passou, levando muito perigo. Wander Luiz. Tentou, passou. Olha o Renato, saiu o goleiro. Ainda o Renato. Tentou de lá, Zé Carlos não conseguiu. Perdeu a jogada. Ficou fácil agora pro Zé Carlos. Renato pediu do lado dele. Pediu e recebeu. Wander Luiz. Na cobertura. Passou. Chega a... Lopes. Ainda Renato. Penetrou. A bola é perigosa. Ainda Renato. Sai João Leite. Chega junto o Batista e manda pra fora. Olha o Renato. Conseguiu. Tocou pro Sérgio Araújo. Ajeitou. Bateu de longe, Zé Carlos. Tapa de gato na bola e manda pra corda. Chegando ao final do primeiro tempo. Wander Luiz. Buscou Sérgio Araújo. Recebeu na frente. Entrou. Bateu. Zé Carlos. Sérgio Araújo no repique. E final de primeiro tempo no Mineirão. Zero para o Atlético. Zero para o Flamengo. Rede Globo. A onda é Copa União. Pressão do atleta nesse começo do segundo tempo. Chiquinho levantou. Agora. Leandro. Zinho. Jundando na marcação. E a falta do Ivo. Olha o Renato. Recebeu o Luzinho. Vai pela esquerda. Éder Lopes na marcação. Renato chegou. Ganhou a parada. Olha o Bebeto solto. Passou no Bebeto. Ainda sobra. Zinho. Quita. Xanga Batista. E a torcida do Flamengo. Está bem agitada. Tem um bom público do Flamengo no Mineirão. Levantamento do Renato fechado. E a torcida cai na pele dele. Bebeto. Já enfiou o Renato no jogo. Agora o Luzinho sai atrás. Ainda o Renato. Vai para o mano a mano. Cortou. Abriu. Botou na esquerda. Levantou. João Leite subiu. Foi lá e apanhou. Renato tentou a jogada correta. A cobertura do João Leite que estava na frente. 17 minutos e 30 do segundo. Era zero. Wander Luiz. Marquinho. Levantou. Buscou o segundo pós. Passou e virou. Vá no Vila. Renato. 17 minutos e 50. Atlético faz 1 a 0. Um gol de Renato de cabeça no cruzamento de Marquio. Passou em branco Zé Carlos. Renato foi de peixinho e fez o gol. E a massa vai à loucura aqui no Mineirão. Agora a Ailton. E a massa faz a peça. Ele tocou para o Jorginho. Fechou. Quinta. Bola atravessada. Quinta. João Leite salva. Chega Batista por baixo. Na confusão. É. Corner marca Romualdo Arco e Filho. Toma a distância o Ailton. Vai bater para ali. Vai tentar. Está sem barreira, hein? Está sem barreira. Entrou. Bateu de longe. João Leite apenas acompanha a saída. Aí o pau está comendo aí, ó. Vai na velocidade o Sérgio Araújo. Marcação do Zé Carlos em cima dele. Ganhou a parada. Fechou. Está solto o Ivo. Ele virou para o Marquinho. Ajeitou demais. A bola escapuliu. Vem o Ivo. Para o Renato. Levantou. Atravessou. Não tinha ninguém. O Sérgio Araújo estava fora do campo. Estava fora do jogo. O Atlético perde. Excelente oportunidade para aumentar. Aos 28 minutos e 30 do segundo tempo. Levantamento para o Marquinho. Chamou o Jorginho. Envolveu o Jorginho. Jorginho consegue. Ainda Marquinho. Levantou. Ivo não chegou. Tirou o Zé Carlos. Cobrança do Andrade. Renato está pelo meio. Zinho também. O Kitta. A posição do segundo poste. Marcado pelo Batista. Olha o Renato. Subiu. Aí Paulo Roberto na cobrança. Tentou o Sérgio Araújo. Chegou no Chiquinho. Levantou. Vander Luiz. Tentou de cabeça. Mas havia um impedimento. O Aldo marcou. Zé Carlos bateu direto. Tem Eder Lopes. Luizinho. Renato vai em cima. Ele volta com o João Leite. E aí Obrigado.